Não delegue sua vida para ninguém por carência afetiva. Você pode e deve ter seu companheiro, sua companheira, seus filhos, seus amigos, mas você não pode delegar sua vida a ninguém. As dependências afetivas são verdadeiras armadilhas que, quando menos a gente espera, pode nos passar uma rasteira, como esta ponte aí. Se nós não prestarmos atenção nas laterais, podemos pisar falso e cairmos. E perdermos na floresta da vida. Olha, amados, relacionar-se é maravilhoso, é espetacular. No entanto, não podemos delegar, em importância alguma, até o último dia de nossas vidas, a nossa vida a ninguém. Estava contando uma pessoa que, hoje, o pai dela já não faz mais nada sem perguntar a ela. Pensando que estava contando uma grande vantagem. E eu lhe disse, coitado de seu pai, quantos anos ele tem? 75. Falei, mas com 75 anos, ele já está tão dependente assim de você? Ah, mas isso é maravilhoso, papai, tudo que vai fazer me pede opinião, porque, ultimamente, o papai envelheceu muito. Falei, mas lógico que ele envelheceu. Você está fazendo com que ele não acredite mais nele, e que confia apenas em você. Você está usurpando a vida dele, tirando toda a autoestima dele. Não, mas eu amo demais, meu pai, eu quero o melhor. Falei, mas está fazendo errado. Você deveria incentivá-lo. Você deveria pegar opiniões com ele. E não criar dependência afetiva por carência que talvez ele esteja. Amados, a maior violência é você colocar na clausura da sua dominação aqueles que estão carentes, sejam pais ou filhos, ou namorado, ou esposa. Se você é dominador, pense nisso. Se você é dominadora, pense nisso. As pessoas não podem delegar a vida a ninguém. Não delegue sua vida a ninguém, a não ser a Deus, aos seus amparadores e a você mesmo. Velhice não significa fragilidade. Velhice significa sabedoria. Enquanto vida tiver, mantenha-se decidindo as suas coisas. Assim, você será até o último dia feliz. Porque a felicidade está na liberdade de escolher. Namastê. E aí E aí